A autoriza Braulio da Silva Machado, bola rolando no Maracanã Gabigol O Flamengo vai jogar e vai começar o show Todo mundo vai fazer a dança do Gabigol O Flamengo vai jogar e vai começar o show Todo mundo vai fazer a dança do Gabigol Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Hoje tem gol do Gabigol É a dança do Gabigol Hoje tem gol do Gabigol É a dança do Gabigol Você é mais um do Rei da Paraíba, hein? O criador do batidão A dança do Gabigol Gabigol! É o nome da emoção!